Quer entrar na faculdade pelo SISU, ProUni ou prestar algum concurso público? Então entenda as diferenças entre as vagas de ampla concorrência e as vagas por cotas. Será que você se encaixa em alguma dessas modalidades? Assista o vídeo até o final e saiba mais! As vagas de ampla concorrência são para candidaturas de pessoas que não se encaixam no perfil de cota racial, estudante de escola pública, pessoa com deficiência ou que pertence a qualquer grupo vulnerável às desigualdades sociais. Isso quer dizer que se o candidato atender aos principais critérios do processo seletivo, que normalmente são nota mínima e qualificação especializada, no caso de concursos públicos, ele poderá se inscrever em uma vaga de ampla concorrência. Antes de saber como funcionam as vagas reservadas para o sistema de cotas, acabando esse vídeo, não deixe de conferir a nossa playlist com dicas para quem vai entrar na faculdade. Lá você encontra vários conteúdos sobre Enem, SISU, vestibulares, FIES e muito mais. Então vamos lá! As vagas por cotas buscam promover oportunidades e a inclusão de grupos que historicamente enfrentam desigualdades no acesso à educação e mercado de trabalho. Dentre os principais programas que aceitam essa modalidade de candidatura estão o ProUni, SISU e concursos públicos. Vale lembrar que esses processos seletivos contam com reserva de vagas para cotas específicas, como as raciais, PCDs e demais grupos minoritários. Então já sabe, né? Na hora de participar de algum processo seletivo, como o ProUni, SISU ou concurso público, vale a pena entender primeiro para qual tipo de vaga você vai se aplicar. Se você gostou desse vídeo, acompanhe os outros conteúdos do Pra Valer aqui no canal e no nosso blog. Envie também as dúvidas pelos comentários e já deixe o seu like. Valeu e a gente se vê na próxima!